Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Continuamos aqui contando um pouquinho mais, fazendo uma préviazinha da excelente saga, das melhores sagas que já saiu em quadrinhos, que é Fábulas do nosso amigo, nosso grande mestre, Bill Willingham. Estamos aqui já com o livro número 6, livro 6 de Fábulas, que já chegou, acabou de sair o livro 14, excelente. E olha, gente, é aquele negócio, eu estou relendo, eu já li isso aqui umas duas vezes, estou relendo pela terceira vez, para confirmar, porque eu sempre digo isso, que uma coisa só se torna um item realmente colecionável, uma coisa que vale a pena guardar, quando você vai ler várias vezes, vai ouvir várias vezes, vai assistir várias vezes, não adianta isso. Então, o que realmente traz o julgamento definitivo de um material, de uma arte, de uma história, de uma música, é o tempo, é o julgamento da história. E essa saga maravilhosa de Fábulas do Bill Willingham já está mais do que consolidada. O que se transforma num item de colecionador é um item que já está consolidado. Dificilmente alguém vai conseguir fazer uma crítica negativa a essa saga maravilhosa, que foi Fábulas, criadas pelo Bill Willingham, tá? Criação do Bill Willingham, para a DC Comics, inicialmente ainda no selo Vértigo, e posteriormente já no selo Black Label, que já está saindo aqui como selo Black Label. A saga começou em 2002, só para fazer um panorama, né? Mas, na verdade, já tem vídeo no nosso canal mostrando a edição por dentro, tá? E não só a edição 6, mas todas elas, tá? E agora eu estou apenas fazendo aqui um julgamento, né? Dando a minha opinião a respeito da história, tá? Então, cada vez que eu pego um volume novo para reler, eu vou com uma expectativa nova, tá? Eu procuro deixar de lado os conceitos que eu já tenho e tentar ver o material como se fosse um material totalmente novo, tá? E é impressionante uma coisa, gente. Todas as que eu pego um volume novo, eu tenho essa sinal, mas esse volume aqui não é tão bom quanto o último que eu acabei de ler. E isso é uma repetição, praticamente, na minha visão da história. E quando eu leio, eu fico impressionado de como não decai a história um milímetro, mas não decai um milímetro. Isso, gente, é uma grande raridade. Porque por mais que você seja um grande fã de alguma outra saga, seja do cinema, seja de série de televisão, seja de romance ou de quadrinhos, você sempre vai conseguir achar algum momento em que a história decai um pouco, em que aquele episódio não é tão engraçado ou não é tão interessante. É muito difícil ou praticamente impossível você manter a peteca lá em cima o tempo todo. Não dá, gente. São pouquíssimos as sagas, de uma forma geral, que você consegue fazer isso. Eu vou lembrar aqui de dois exemplos que acontecem a mesma coisa que fábulas. Foi a série de humor, Friends, da televisão. Realmente é impressionante como aquela série praticamente não tem episódio fraco, episódio meio sem graça. Não tem, não tem. Foram dez anos de Friends e os dez anos são muito, muito legais. Então, e também vou citar aqui uma série que eu sei que algumas pessoas vão dizer assim, ah, mas o final não é tão bom, e que é uma série que eu cito muito, que eu já citei em vários vídeos, que é Lost. Lost, para mim, é uma das melhores séries de todos os tempos e continua extremamente atual. Se você pegar Lost para assistir agora, Lost que também começou mais ou menos na mesma época que essa saga aqui, dois mil e pouquinho, e assistir todo ele, você vai ser levado a assistir até o último capítulo. Eu sei que muita gente, aliás, eu também, não gostou do final, porque o final realmente foi meio bobo, foi um final meio óbvio, né? Foi a primeira coisa que todo mundo pensou quando a série começou, é que todo mundo tinha morrido. Quer dizer, então, sabe? Foi uma solução preguiçosa dos autores ali. Tinha muitas soluções mais legais, e um dos motivos que muita gente torce o nariz por causa do final de Lost, porque quase todos nós que éramos fãs, que acompanhávamos cada semana o episódio novo, que naquela época não tinha negócio de lançar os episódios todos ao mesmo tempo, você tinha que acompanhar mensalmente, todos nós já tínhamos imaginado um final que era apoteótico, que era muito melhor do que o final que foi dado para a série. Infelizmente, eu concordo. Mas não é o caso de Fábulas. Fábulas, nem o final, que aliás, nessa série de luxo aqui ainda não chegou, tá? Estamos no volume 14 atualmente, acabou de sair o volume 14, e eu acho que pelo menos mais um volume ainda terá, né? E dizem aí que o Bill Willihan voltou para a série agora, né? Deixou uns cinco anos a série lá descansando, e agora ele voltou. Não sei, não sei se é verdade. Muito bem, mas falando aqui do livro 6, então eu peguei o livro 6 achando, não, mas isso aí é mais fraco porque tem muito arco de história fragmentado e tal, então não vai ser tão legal. E, mais uma vez, o Bill Willihan me mandou eu calar a boca, dizer que, ó, presta atenção que você não está aí lembrando da história. E, realmente, o livro 6 é tão bom quanto os anteriores, emocionante, tem muita emoção, ele mexe muito com a emoção de uma maneira extraordinária. Então, na história tem, logicamente, tem aventura, tem ação, tem comédia, tem romance, tem drama, tá? Tem uma narrativa sutil, delicada, mas política embutida, ideológica, que o Bill Willihan não esconde, aliás, nenhum de nós consegue esconder o seu viés ideológico, não é mesmo, gente? Quem é de uma linha ideológica vai sempre demonstrar, por mais que tente disfarçar, ou qual é a linha ideológica que segue, qual é a linha política que segue. Bom, então, aqui, o volume 6, tem aqui, logicamente, eu já falei, como sempre, as edições são muito bacanas da Panini, não tem muito o que acrescentar, são edições que eu considero realmente definitivas, muito legais e muito agradáveis de ler, porque elas não têm mais do que 300 páginas. Deixa eu ver quantas páginas têm aqui. essa aqui tem... Será que diz aqui no final? Não, não diz. Mas, deixa eu ver se eu consigo achar aproximado aqui, pelo menos, é que tem muita curiosidade aqui no final. É, não tem o número de páginas, mas não tem mais que 300 páginas. Então, é agradável de ler. Eu sou um inimigo de Omnibus, eu acho Omnibus uma chatice. Bom, mas voltando, então, ao conteúdo, para a gente ter uma ideia do que acontece, você tem um, dois, três, quatro... Tem quatro arcos de história aqui, mas são todos eles curtos, todos de duas, três partes, no máximo quatro partes. São todos pequenos, os anteriores geralmente tinham mais do que isso. Começa aqui com a balada de Rodney e June, que é uma história fantástica, com um romance, com uma descoberta do amor e tal, de uma forma bem interessante, bem pitoresca, né? Por bonecos feitos pelo... De madeira, bonecos de madeira, que descobrem a graça, as delícias do romance, do amor. E de uma maneira bem interessante e bem dramática também. Muito legal mesmo, é uma história super envolvente. Não trabalha os personagens mais importantes, das fábulas, né? Não tem aí a Cinderela, a Branca de Neve, a Bela do Amecido, o Lobo Mau, não tem, mas é muito legal. Isso você nota, mais uma vez, a capacidade de um grande escritor, que não fica só preso aos personagens principais que fazem o sucesso da série. Não, ele pega personagens que ele nunca trabalhou, cria personagens novos, desenvolve eles e torna eles muito interessantes. Até que no final da balada de Rodney e June, eu fiquei muito curioso de saber o que vai acontecer depois com esses personagens. Eu espero que o Bill William tenha esquecido deles, porque deixou um gancho muito legal para o futuro. Depois vem um arco pequeno também, que é Lobos, que faz, que traz o Mowgli, né? O garoto do Livro das Selvas, do Livro das Selvas, de volta à busca dele por Lobos, porque ele tem que encontrar o Lobo Mau, porque o Lobo Mau foi expulso, né? De certa forma, da Cidade das Fábulas por questões éticas e morais, ele acabou sendo obrigado a fugir, abandonar, né? Não é bem fugir, ele é obrigado a deixar a Cidade das Fábulas. Só que o momento atual exige que ele volte por causa da guerra contra o adversário, que no livro número 6 a gente já sabe quem é. Só que eu não vou contar aqui para você ler lá os capítulos anteriores. Então, em Lobos, o Mowgli, que ele já é um homem, né? Tem uma vida, demonstra ou imagina-se um Mowgli mais velho, um Mowgli que se assemelha mais ao Tarzan, se assemelha muito mais ao Tarzan, porque é já um homem e tal, e ele, então, tem uma missão a cumprir. Ele já era um dos espiões da Cidade das Fábulas, os turistas, que eles chamam, né? Que vive acompanhando as fábulas que vivem fora da Cidade das Fábulas para que eles não desrespeitem as leis da Cidade das Fábulas. A história é extraordinária, não tem ponto sem nó, como costumava dizer a minha avó, né? O Bill Hernando não deixa nada solto. Depois vem Felizes para Sempre, que provavelmente é o arco mais legal da história, desse volume, e ele é maior também, né? Felizes para Sempre vai contar a história depois que o Lobo volta, como é que ele vai se reconciliar com a Cidade das Fábulas e com as pessoas mais próximas dele ali, que são o relacionamento amoroso dele, os filhos e etc. Muito bom mesmo, sensacional, e mais uma vez, uma solução brilhante para a guerra que continua entre a Cidade das Fábulas e o adversário, tá? Aqui é um capítulo a mais muito importante dentro da cronologia principal da história. Depois, Grandes e Pequenos, que vai deixar de lado, mais uma vez, os personagens mais famosos para trazer a Cinderela, a Cindy, como eles chamam aqui, né? A Cinderela fazendo um papel diplomático, digamos assim, para fechar um acordo com o pessoal dos Reinos das Nuvens, porque o Reino das Nuvens, que está, logicamente, acima de todos os reinos, comunica todos os reinos das fábulas, inclusive o Império, que é dominado pelo adversário. Então, fazer um acordo com os reis gigantes, né? Os gigantes que vivem nas nuvens é muito importante para a Cidade das Fábulas, para eles poderem ter acesso a outros reinos de forma direta e objetiva. E foi através desses reinos que eles conseguiram dar aquele passo em Infelizes para Sempre, que é muito importante para a Cidade das Fábulas, tá? É muito legal, é muita empolgação. No final, ele ainda traz uma coisa interessante para quem gosta de escrever, para quem gosta de conhecer um pouco mais de como é que é feito uma história de quadrinho. ele traz aqui no final todo um capítulo de Fábulas, se não me engano é o número 50, ele traz aqui, ó, tá aqui, ó, isso aqui é uma reprodução do texto que o Bill Willihan entrega para os artistas para então confeccionar as páginas. É muito interessante, você vê que ele descreve o que ele quer que tenha em cada quadrinho. É bem legal isso aqui também. E, logicamente, também no final vem também alguns esboços, algumas coisas. Um detalhe que eu ainda não comentei, que eu ainda não comentei nos vídeos anteriores falando de Fábulas, é a respeito das capas das edições mensais, tá? As capas são um capítulo à parte, gente. Olha que espetáculo isso aqui. Que capa bonita, gente. E aí vai por diante. Aqui é o casamento, né? do Bigby, do grande lobo. Quando ele volta para a cidade das Fábulas, ele volta e acaba até se casando. Mas eu quero mostrar mais uma capa aqui que também me chamou a atenção. Essa capa aqui, olha que capa bonita aqui, ó. Belíssima capa, né? Muito no estilo adequado a fábulas, né? Uma coisa meio etérea, meio, né? Do campo da imaginação, da fantasia. Então, realmente, e eu tenho que chamar a atenção para o artista, que é o teu nome muito sugestivo, que é James Dean. O James Dean é o autor das capas de Fábulas. E, realmente, é um grande artista. Merece até você seguir ele. Procura ele no Instagram. Procura lá James Dean. O James Dean é com J e J. James com J e Dean também com J. G, J, E, A, N, tá? Também merece demais as capas belíssimas de Fábulas. Mas você vai se divertir muito com isso aqui. É sensacional. Ele vai buscar elementos que depois de seis volumes, de mais de dez anos aqui de Fábulas, ele vai buscar elementos que ainda não tinha explorado. Por exemplo, o pé de feijão do João, né? João e o pé de feijão, que João, que participou já muito da história, volta aqui, vai ser, de certa forma, citado por causa do pé de feijão que, realmente, finalmente aparece na história. E é muito bem aproveitado de uma forma aventureira e também muito divertida. Tá bom, gente? Livro seis Fábulas. Fantástico. Até a próxima.